O Baco de verdade é os amigos que fizemos no caminho. Tá bom. Bane o Anru ou o Rui. Bane o Anru ou o Rui. Na moral mesmo. Sem mancada. Uh, bane o Freya. Tá bom também. Porque eu queria que você banisse um desses pra poder banir a Freya. E o Rui ou o... E o Baca. Bane o Baca ou o Rui. Na moral mesmo. Uh, yeah, baby. Agora eu tenho um ban. Eu tenho um ban sobrando. Ribor. Nice. Vou jogar de Hell? É que jogar de Hell é sofrer, né? Jogar de Hell você cai contra Odin, cai contra Céus e cai contra Serkete. Ele te foca até o Taro e você não consegue curar nada. Vai, Fiote. Bane alguma coisa? Pra Volo no tempo? Pior que esse salário da Hell eu vou tachicar com ela, hein? Morgan no Hell. Morgan no Hell. Jogar de Morgan na última. Se vocês não estão vendo, mas eu falo o último ban dele. Se ele banei alguma coisa, né? Não, o Hell no 2 é de boas. O problema dela é na Conk. Porque além dos caras ficar me focando pra caralho, porque quer me dar um beijão na linha de língua pelo jeito... E eles pegam muito counterpick, velho. Ah, é choro de streamer! O streamer tá chorando! É, é choro mesmo. Poseidon é foda, porque ele pode fazer Toxie Blade e Divine junto. E fica bom pra caralho nele ainda. Do evento, que evento. Eu peguei a T5, puta merda. Eu quero te dar um beijão, ô louco, Mike. Tá de olho aqui que o Poseidon tem essa mania. Essa skin aqui é muito trolhos, velho. Eles não tinham que ter deixado essa porra de coisa gigante nas costas dela, velho. Que a skin minha, mas é bonitona, mano. Olha essa skin dela, olha a roupa dela, o cabelão branco. Olha esse robô aqui, esse Jojo Stand, isso que foi estranho. Não, clicou dois. Não quero não, filho. Bancroft Sprint. É, o cara pode fazer Toxie Blade, Divine e Pestilência. O culi dele foi meio bosta. Ah, porra, viado. Eu dei uma cutucada nele ali, filho. Eu entendi por que o culi dele foi tão merda. Ele ficou triste, ficou um... Na teoria, assim, teológica, assim, é pra ele ter limpa a da uva inteira, né? Não quero buff. Aí ele não limpou, por algum motivo. Até que é porque ele upou a... Até que ele upou a 2, e não upou 2 vezes a 3? Ah, eu vou morrer pra caralho. Vou ficar, não. Oh, eu gosto de Hell, viu? Não é à toa que a porra da minha Força de Perfil é eu de Hell. Eu gosto de ver com o boneco. Caralho, filho. Vai fazer um buff, o filho de uma égua. Ah, não. 7x7, sacanagem. Não me craca, não me craca, senão eu vou ter que usar Aegis. Ah, que merda. Ah, ele pode fazer isso comigo? Ah, que merda. É, eu tava imaginando. Ele não pode fazer isso comigo. Ele pode, chat? Ele pode? Ele não pode fazer isso comigo. Eu tô com o Power Spike do meu item fechado, e ele não tinha o Power Spike do item dele fechado. Tá maluco, porra? Tu tem crack, mas tem 2. Ah, 2. Agora ele pode dissipar. Mas, holy shit. Ih, eu saí andando o crack dele. Ah, errei minha 1. Ah, errei minha outra 1. Merda! Era kill, hein? Porra, errei minha outra 1. Porra, errei minha outra 1. Não perda. Cadê a especial dela? Olha, olha tanto que ela é bonitinha. A skin da Ré é bonitinha. Mas essa porra de boneco atrás estraga muito, velho. Hi-Has, por favor, faz uma boa pra nós. Faz nós poder tirar o robô de trás dela, na configuração, em algum lugar, na base que seja. Nossa senhora, eu tô grosso, filho. Ai, pegou! Ai, pegou! Fuck! Holy shit! Ai! Beitado, maluco. Nem foi bait. A skin pop punk dela é maneira? Do rock and roll e do pop? É maneira mesmo. Ela é do rock and roll, rapaziada. Deixa eu adivinhar. Vai usar a crack na porra do buff. What the fuck? Como? Alguém me disse como que ele fez isso? Como que ele roubou o buff? What the fuck? Tá de hack, velho. Tá ajeitado. Certeza. Meio cedo, não? Esse cara que veio meio precoce? É porque eu sou muito gostoso, né? Se o Bowser não tá aqui, nem aqui, ele vai tá aqui. Eu tenho que zumballar isso aqui, velho. Litigame, na real, eu confio no meu litigame de real. Mas tipo, né? Poseidon. Ele faz Toxic Blade. Ele faz Toxic Blade. Inimigo do que aliado, velho. É um das claras. Um das claras. É, o Queen Stand, foda-se. É, o Stand estraga a skin, mano. Acho que o litigame é dele pra caralho, eu acho, velho. The light returns! The night will consume! I am at your left. I am at your feet. You are now on the cliff. I am at your feet. The night will consume you. Fuck. The night returns! Essa torre do Dudu parece que ela tira mais rápido Bom, acho que você perde essa fight ainda Eu lhe avisei, eu lhe avisei, você não quis escutar, não bota a culpa em mim Porra Mais 15 F O que é que tem? Opa, em Baka E Rhoi por último Rhoi né, Rhoi né Coloro, Sol, Cronos Ah, Cronos ou Rhoi Não sei o que é pior, sinceramente Vou fazer Hell de novo Que foi muito rápido a partir do anterior Ai, Cronos O que é A, Z? Não peguei o conceito Eu vou fazer duelo e conquista Jogando com todos os gostos A até Z Mas no caso O A, Z é antigo O que eu fiz na conquista Foi o que? Foi eu fazendo guia Ah, jogar com boneco é isso, isso e aquilo Jogar com o ta boneco é isso, isso e aquilo Entendeu? Ah, mano, Cronos é sacanagem Só que não sei se chega a ser pior do que o O Rui, sabe? Outro um Cronos eu vou de Shell Mamou? Ah, eu já ganhei de Cronos Isso aqui é muito difícil, velho Você tem que usar só dois no tema perfeito Você tem que conseguir Resetar o ult dele É foda É que isso é o cara aí, velho É que isso é o cara aí, velho O cara botou igual um filho da puta atrás de mim Ele pegou nele e jogou muito caralho Eles não pegou em mim Nossa, eles não pegou em mim nem fudendo Talvez o Matt fosse melhor Mas o Matt vai me counterar no late game Com o anti-healing que ele vai ter Uau Bitch Saia do seu lugar Que é na base, piranha Ele usou o Shell? Ele usou o Shell dele? Ele que chegou a usar o Shell, não reparei. Eu vi que ele usou a relíquia dele aqui, a Wing. É legal a pena de trocar aqui, eu estou sem cooldown. É, aqui eu vou ter que usar. Mais tarde, porque hoje está foda. Eu joguei um duelo, dois duelos e eu ganhei os dois. Aí eu vou jogar uma conquista insta, no meu time cai um cara que toma DC. Tipo assim, é um karma. O jogo estava sendo suave, tá ligado? Mas não, tem que tomar DC, tem que tomar DC no meu time. Tapeste, meu poder. Mais tarde, talvez. Quando o Robadores da Hell, o milagre, é por conta do Cronos, né? Ele dá a 3 dele que faz ele ganhar as fights, tá ligado? Aí eu preciso ter eu imune. Para counterar essa 3 dele. Tipo assim, a Hell é boa, só que o matchup é para o Cronos. Eu já joguei esse matchup antes e é para o Cronos pra caralho. Só que, dá para ganhar. Se você dá a sua bunda de tá boa, de tábua não está escrito que a mana não voltou não de segunda. Mano, eu estava tudo com a cola ali, filho. Esqueceu tudo. Acho que eu faço alguma cagada aqui. Ai, filho de puta. Não, ai, filho de puta. A CIDADE NO BRASIL Não, o Slow é bom também, óbvio, só que é mais pelo imune, né? O Slow, debuff de defesa. Inclusive foi bufado essa porra, não foi? É? Tem o debuff base e o debuff de porcentagem. E se eles bufarem a Hell, sendo que, tipo, eles sempre se baseiam na SPL pra nerfar e bufar as coisas, né? Quase sempre. E a Hell na SPL era, tipo, um pique constante, né? Constantemente a galera pegar a Hell na SPL. O Paul, principalmente. O Paul, o Shinto, o... O que mais que joga? Que só? Só os dois que jogam? Tinha um outro que jogava de Hell? O Paul e o Shinto? Eu até queria jogar com a Hell na Ranked. Conk. Ah, aqui também é Ranked. Não é Ranked Conk. Puxa o rápido do cacete. Mano, quando ele fechar a Pestilência junto com a Toxic Blade, fodeu. Que a Pestilência agora dá 55% de anti-healing e a Toxic Blade é mais 60%. Então, já viu, né? Cura não vai ter. Cura não vai ter. Não vou jogar baseada na minha cor. Minha 3 é pra eu mover o speed. Basicamente. Alguma dica pra você estar bem jogando com essa boneca? Vou ver meu guia com ela. Sabe se posicionar. Não dá muito over, porque o boneco é forte, mas ela não tem escape. O Chito Junberg é porque ele mora no Uruguai. Ele tá morando no Uruguai, não sabe? Ele tá agressivo. Corre, cuzão. Ai, se pegava. Ai, se pega. Ai, se pega. Ai, se pegava. Ah, esse pé daquela porra! Ah, moleque! Vem cá minha presinha, safada! E o copo de água. Ainda não quero pegar o Red. Só quero pegar o Red no caso que eu tiver a minha gange, a pote de 500 e o Cronus Penet fechado. Aí eu quero pegar o Red. É o seu último! A luz volta! Vou pegar a poli. Eu também vou ter poli, eventualmente. Eu chamo o poder do Eclipse. Eu chamo o poder do Eclipse. Eu chamo o poder do Eclipse. Qual a mente diferenciada? Inclusive, eu tenho que parar de fazer esse título, velho. Pode procurar no meu YouTube. Toda vez que eu pego a Hell, de main, não sei o que lá, de main, não sei o que lá. Sem de MP5. Esqueça tudo. Minha mana não é pra acabar. Próximo eu vou fazer um poli e depois fazer um... Não sei o que eu faço de próximo. Já falei, eu tenho que botar pressão nesse cara. Ele erra, filho da puta! Hum! Dois presentinhos pra nós! Vai bem forte no duel? É. Até você enfrentar um ADC. Um Anru da vida, por exemplo. Por conta da Toxic Blade e por conta do... da pestilência que agora é roubada pra caralho. Contra a God Skill, ela não é tão... não é tão ruim, não. Contra a God Skill. Porque a God Skill tem cooldown e tem que... ele tem que... dar um... meio que um all-in. Ele não tem segundo ativo ainda. Um Blink? Poderia fazer Blink também. Só que... eu quero ter o imune sem ter que ter a minha 2 Up. E também eu quero conseguir o cooldown. De quando clicar 2. Ele vai usar Blink mais defensível, eu diria. não vai ser um Blink agressivo. Vai! Pode cair! Meio tarde não é, você pode? Eu subordo a poder da Eclipse! A manhã volta! A manhã volta! A manhã volta! O que fez isso? A manhã volta! A manhã volta! Ah, foi o ult dele E aí, rapaziada A real é boa, não é na minha mão Vai tomar no gu Holy shit Olha o beats aí que eu falei Olha o beats aí que eu falei Esqueça tudo Esqueça tudo, porra Hum, faltou 3 Pra upar de MMR What the fuck Ah, não é assim não Não é assim não, eu te mando a GG Não vou mais não Me reportou Só porque eu atropelei ele Falso reporte do bundão Desse Não vou falar bundão não Só vou mandar o falso reporte desse Me reportou Levou uma pica Levou aqui ó Toma, toma E toma E toma Me reportou Ah, tá maluco Tá maluco Tá maluco Tchau Tchau